O programa sucesso veio conferir o último dia da primeira edição da feira sul-americana do livro Literamérica. Me acompanha nessa matéria. Eu estou aqui com o Emanuel Santana, que normalmente fica atrás das câmeras, mas hoje resolveu dar uma palinha aqui pra gente. A importância de ter uma feira, a primeira edição da feira sul-americana do livro Literamérica. Eu acho um evento importante porque as pessoas se encontram, além de ter o livro como carro-chefe da feira, é bom esse intercâmbio, o encontro das pessoas que curtem ler, que estão no passo legal da vida. Eu acho que é isso aí, é um evento muito bacana. Eu quero saber como é que foi a oficina que você ministrou lá na quinta edição da feira de comunicação lá do Unique. Foi uma oficina bem bacana, foi sobre fotografia. Estou tentando achar alguns títulos aqui sobre fotografia. Veio o pessoal de fora, veio o Orlando Magalhães, que é um diretor de fora. Já trabalhou aqui na praça. É legal porque junta as universidades, então tem entrosamento também. Mesma coisa aqui, você chega aqui, você encontra a gente de vários lugares aqui na feira. Você vai na... teve também a semana de comunicação da Unirondon, coincidiu de ser na mesma semana, então foi muito legal porque a gente tem a troca, né? Mas aí eu acho assim bacana. Olá, estou aqui com Yasmin Nadaf, escritora matogrossense, que está aqui participando da Literamérica, onde estamos interagindo com várias culturas e vários modos de escrever. É uma alegria poder participar de um evento como a Literamérica, um evento que eu vejo como um grande incentivo, um marco para a nossa história e vida literária em Mato Grosso. Um evento que oportuniza não só os escritores de Mato Grosso, que fazem, escrevem literatura em nossa região, como também poder trazer a convite escritores brasileiros de outros estados do Brasil e do estrangeiro. É uma integração sem precedentes na nossa vida cultural, porque somente com eventos e empreendimentos como esses, nós vamos poder ter um mundo só, como aquelas pessoas que escrevem, como eu, assim desejo. Quero falar um pouquinho desses quatro filhos que a Yasmin está retratando na sua camiseta. São meus quatro livros, eu trabalho... Quatro filhos, né? Porque na verdade são filhos que a gente tem um tempo para gerar. Quatro filhos, sim. E todos eles procurando buscar, resgatar e divulgar a história da literatura e da vida literária em Mato Grosso. Já estou com um novo trabalho, que é minha tese de pós-doutorado, né? E que eu espero que na próxima Literamérica esteja aqui, somando seus quatro filhotes. Bom, muito sucesso para você e muito obrigada. Muito obrigada a vocês, que nos dão a oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho, um trabalho tão lindo como esse da Literamérica. Bom, eu estou aqui com a Maria de Lourdes, é uma escritora que há 20 anos escreve, é a Cuiabana de Tiape Cruz, que hoje mora em São Paulo, mas nunca deixou de viver aqui. Cuiabana era a Rua do Campo, o barão de Melgasta atualmente. Nasci num casarão construído em 1840, o casarão da minha avó. Tem 80 anos, e todos nessa... Conta para nós como é que era ver, porque você morava em São Paulo, num agito, e vim para cá, você vinha muito seguido para cá, era a sua vida. Vinha nas férias de dezembro, porque para mim, Cuiabá, eu nunca deixei, sentimentalmente, eu nunca deixei Cuiabá. Então, Cuiabá é minha musa, eu só escrevo, faço sobre Cuiabá. A saudade escreve, eu só assino. A saudade... Inclusive, esse livro que a senhora está lançando hoje, A Gatabana Visita o Pantanal, que a gente pode estar adquirindo, é, na verdade, a senhora, gata. Porque, olha, com 81 anos de idade, eu queria ter a vaidade e essa beleza que a senhora tem. Imagine, você é lindinha, nem pense nisso. Vai ser muito mais. Mas, sabe, meu bem, acontece que... Este livro, no meu entender, é uma mensagem para o jovem, para que ele cuide da natureza, para que ele ame a natureza e não deixe acontecer o que tem acontecido. Então, a gatinha viaja de São Paulo para cá, usando os poderes das botas, do gato de botas. Eu acrescento umas coisas mais modernas, uns aparelhos, a bota mágica, não é? Para ela poder viajar essa extensão toda, de São Paulo até aqui. E a viagem vai acontecendo até ela chegar ao Pantanal, e ela vê com tristeza a devastação de alguns rios, a derrubada de árvores retorcidas. Então, aí, a avó dela, que sou eu, vai aconselhando. E ela vai lembrando das coisas que a avó disse, que falou de uma tal escritora, Magheriti Ocenar, o que ela falou sobre a árvore. Aí, então, eu passo para o livro, aquela mensagem de Magheriti. Eu falo em Bilac, no sentido de que Bilac falava tanto de ama com fé e orgulho a terra que nasce, a beleza da natureza, não é? Que se balança no ar, entre os ramos inquietos, não é? Então, essa coisa toda, de vez em quando, eu cito para reforçar essa bana ecológica, não é? Que não se interessava por riqueza, nem título de nobreza. Ela queria cuidar da natureza. Então, esse pedaço até faz uma rimazinha. Ficou lindo. Eu acho que a gata bana é a senhora. Pode ser, se você acha, que bom. Eu estou aqui na Entre Linhas, com o Ricardo e Maria Tereza. Enquanto editora, como é que você vê a realização dessa feira? Enquanto editora, a realização da feira é muito importante para que todos possam mostrar o seu trabalho que vem realizando dentro do Estado de Mato Grosso. Maria Tereza, eu sei que vocês estão com uma parceria. Nós trabalhamos em conjunto, a Central de Texto é Entre Linhas, e estamos muito satisfeitos e queremos parabenizar o secretário do Estado de Cultura pela realização dessa feira. Esperar que existam outras edições. Exatamente. Eu acho que, nesse momento, é um marco histórico para Cuiabá, nesse sentido, que eu acho que vai ser impossível não dar continuidade diante da receptividade que o evento teve de todo o público cuiabano. Muitas crianças puderam ter contato com uma diversidade de livros muito grande pela primeira vez, e isso é muito importante. Estou aqui com o João Caro, secretário de Cultura. Com o sucesso dessa primeira edição, espero que tenha o BIS. Olha, o BIS está garantido pelas palavras do governador Blair Omaj, e também pelo referendo do nosso secretário, com o diretorato, que garantem a edição 2006 da Litera América, já como sendo necessária. E de uma forma muito, assim, agradável, nós ouvimos de todos os expositores, das pessoas que para cá vieram, da importância de uma festa cultural dessa envergadura. Então, nós não temos a menor dúvida que Mato Grosso ganha muito com isso, se torna uma referência sul-americana na área cultural, desponta aí no cenário literário como um dos polos onde se discute literatura, se discute política pública e de cultura, onde a referência passa a sair também do eixo Rio-São Paulo, da área litorânea, para vir para o centro geodético da América do Sul. Muito sucesso e estaremos aqui em 2006 também. Com certeza, eu quero aqui agradecer ao apoio do SBT, nós temos a certeza de que a contribuição de vocês foi extremamente valiosa, a partir do momento que foi uma cobertura fantástica, e nós temos, assim, de coração a desejar para vocês, e para toda a população cuiabana e matogrossense, que não percam a edição Litera América 2006. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. 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 Obrigada.